Gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia e hoje vamos falar sobre situações, problemas com frações. E se você curte minhas aulas, deixe seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado toda vez que eu gravar um vídeo. Então, vamos lá. Então, temos aqui o primeiro probleminha. Vamos ver aqui as duas perguntas. Letra A. Então, veja aqui. Eu fiz esse retângulo representando o bolo, ok? Ele foi dividido em dez partes. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ele foi dividido em dez partes. Ele quer saber qual é a fração que representa o bolo inteiro. Então, a gente vai pintar aqui as dez partes do bolo, ok? Ele quer saber a fração que representa o bolo inteiro. Então, se nós pintamos as dez partes do bolo, então colocamos aqui o dez. E a fração que representa o bolo inteiro é essa, dez décimos. Vamos escrever aqui, dez décimos. Vamos para a próxima pergunta. Qual é a fração que representa o que já foi consumido? Então, veja só. Se o filho dela comeu dois pedaços, vamos aqui apagar as partes pintadas para a gente utilizar a mesma imagem para responder essa pergunta aqui, tá bom? Então, aqui o bolo foi dividido em quantas partes, quem lembra, quem disse dez, acertou. Muito bem. E quantas partes que o filho dela comeu? Duas, não é? Então, a fração que representa o que já foi consumido é essa aqui, olha. Dois décimos. Vamos escrever aqui. Dois décimos, ok? Então, agora vamos para o segundo probleminha. Uma pizza foi dividida em quatro partes. Carla comeu um pedaço da pizza. Qual fração representa o que Carla comeu? Então, veja, se a pizza foi dividida em quatro partes, quatro partes, Carla comeu apenas uma parte, uma fatia, não é? Então, a gente coloca aqui a quantidade que ela comeu. Como é que a gente lê essa fração? Um quarto, não é? Vamos escrever aqui. Um quarto. Essa é a fração que representa o que Carla comeu. A pizza foi dividida em quatro partes, mas Carla comeu apenas uma parte, ok? Então, agora vamos para o terceiro probleminha. Maria ganhou um ramalhete com dez flores. Qual é a fração que representa a metade destas flores? Então, aqui eu fiz um ramalhete, não é simplesinho, não está muito bonito. Mas vamos contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, ela ganhou um ramalhete com dez flores. Mas ele pergunta qual é a fração que representa a metade destas flores? Então, se aqui tem dez flores, a metade de dez é quanto, pessoal? Cinco, não é? Vamos contar aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, a gente coloca aqui, olha. Essa é a fração que representa a metade destas flores. Cinco décimos, ok? Vamos escrever aqui. Cinco décimos. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Eu vou deixar uma atividade na descrição do vídeo com alguns probleminhas também com frações para que vocês possam resolver, tá bom? Siga-nos lá no Instagram que tem muitas dicas de português pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.